Os seus parceiros, um dos seus parceiros que vai participar também dela é... Chico Bengala, como diz Tiringa. Kid Bengala. Ele vai ser garoto de propaganda, junto com você. O que é que é que é isso? Aí arrombou-se. Plascou-se. O que é isso? Se você se embebedar primeiro de quem você cair, Chico Bengala, olha. Olha, olha para cá. É uma empresa de cerveja, em cerveja caracu. Eu vou entrar com uma cara. É. O resto é eu? É. Quer dizer que ele entra com uma cara. Mas é pagando? Pagando? Não, você não paga nada. Não, eu não entro. Vai entrar? Entra. Está dentro já? Estou. Pronto. Quer dizer que você entra com uma cara? É uma cerveja caracu. Eu vou entrar com uma cara. E ele com um? Aí Bengala, olha. Aita. Ô meu filho. Aí tem negócio errado. Não, não. Você já não concordou? Não assinou? Não, você já assinou. Não. Não, não sai mais não.